O Gaúcho era foda. O próprio Gaúcho jogou no Atlético, né? Flamengo, porra. É, no Atlético ele arrebentou mais. É, é. Mas também naquela época no Flamengo não tinha como arrebentar. Não, mas ele não foi mal no Flamengo, não. Não, ganhou o Carioca, se não me engano. É, não foi mal, não. Ganhou? Joga demais. Aquilo ali é um fenômeno. Puta merda. Podia ter ganho a porra toda também esse aí. Ele ganhou caralho, porra. Ah, mas podia ter mais tempo, né, no alto. Tipo, o Messi tá aí 10 anos. Mas por quê? Por que ele tem que ficar 10 anos? Não, não tem, foda-se. Ele mostrou ali, ó. Viveu pra caralho. É o que eu falo sempre. O que ele jogou na Espanha, o Messi nunca jogou. Foi só um ano. Mas não fez o que ele fez em um ano. Foi Champions, Espanhol, tudo ganhou, né? Jogou pra caralho e deu espetáculo pra caralho. Além de jogar e ganhar, deu espetáculo. O Messi joga pra caralho, mas não dá o espetáculo que o Gaúcho dá. Não é diferente. Não dá, não dá. Não tem chance. E a porra da marra de virar a cara, caneta pra trás. Aí não pode dar caneta pra trás, porra. Então manda a FIFA botar na regra, né, João?